Olá tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem vindos ao canal Hostube No vídeo de hoje nós vamos aprender como configurar um tema para dropship na plataforma da YAMP Mas antes já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais A primeira coisa que precisamos fazer é estar acessando a nossa conta da YAMP Então já aqui no site YAMP.com.br nós vamos vir no lado direito superior e clicar no botão login E aqui nós vamos logar com o nosso e-mail, então basta clicar Com isso seremos direcionados para o painel inicial da nossa plataforma YAMP E aqui para nós instalarmos o tema para a nossa loja nós iremos no lado esquerdo no menu lateral E iremos até a opção loja virtual Então ao colocar o mouse em cima dele vai aparecer loja virtual e o menu com a opção escrito temas Nós vamos clicar Então seremos direcionados para a página de temas e aqui ele vai pedir para a gente escolher o tema Atualmente nós temos 6 opções disponíveis Entre elas a principal que é o Rockets Temos outras como o Cosmos, o Flash, a Luminar, a Nebula e a Stars E todas essas 4 opções estão disponíveis para você criar sua loja virtual, o seu Dropship como desejar Então aqui você pode escolher, antigamente só tinha a opção do Rocket, porém agora tem mais variedades E você pode ver como cada um vai ficar quando você personalizar clicando no botão loja modelo Então você pode clicar e ele vai mostrar então a loja, então vai abrir o tema em questão e você pode ver como ele fica um exemplo dessa loja depois de pronta Então com isso ao ver você vai decidir qual é o tema que você deseja utilizar Então fica ao seu critério, você pode utilizar qualquer um dos 6 em questão Todos eles para personalizar, configurar vai ser basicamente a mesma coisa Mudando um detalhe aqui ou ali, porém fica ao seu critério de qual vai utilizar Eu vou estar escolhendo aqui para esse exemplo de vídeo o tema Flash Mas lembrando, você pode escolher qualquer outro tema que você preferir E depois de escolher o tema desejado, você vai vir no tema que você escolher e clicar no botão Instalar E ele vai instalar o tema Após instalar, automaticamente você vai ser redirecionado para a página de personalização desse tema E aqui ele vai mostrar então do lado direito como vai ficar a página que você está criando para a sua loja E no lado esquerdo todas as opções de configurações Então vai ter o cabeçalho acima, no meio todas as opções de seções da página inicial E abaixo vai ter a opção do rodapé Mais abaixo temos configurações do tema, onde aqui você pode mudar as configurações padrões E também você pode estar editando algumas outras páginas Então aqui mostra a página inicial Porém se nós viermos acima na barra superior vai ter uma opção de página inicial Se a gente clicar em cima vai dar a opção de página de categoria Página de produto e página promocional E você pode digitar as páginas existentes É possível também, além de editar para a versão do desktop Logo acima na barra superior também vai ter um ícone de computador e um ícone de celular Se a gente clicar no ícone de celular Ele vai alterar a visualização e a gente vai ver como a nossa loja vai ficar no celular Então aqui a gente consegue fazer a configuração para os dois modelos E ver como vai ficar em ambos E com isso agora você já conseguiu configurar o tema na sua loja virtual corretamente Aqui pela plataforma da IAMP Então esse foi o vídeo, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado Se lhe ajudou e você quiser contribuir aqui com o canal e aqui com o curso Basta você clicar no botão abaixo, valeu demais E fazer qualquer contribuição Qualquer valor será de muita ajuda para continuarmos o nosso projeto Nos vemos no próximo vídeo e tchau